Música Estamos de volta com o seu novo reality Art Music na tela da sua TV em tempo ao vivo aqui do Café Teatro no centro de Manaus e se você quer vir assistir ao programa ao vivo sentir essa vibração que é assistir os candidatos ao vivo Cadê a plateia? Cadê a torcida? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora, hein? Quem é que vai ser o escolhido de hoje pra semifinal? Quem é que vai ser o escolhido de hoje pra semifinal? Eita nóis! Vocês já viram aí em casa que o clima aqui da torcida é muito gostoso Então vem pra cá com a gente todo sábado, 11h30 da manhã começa mas vocês precisam chegar até no máximo às 11h As 11h os portões do teatro se fecham, tá bom? Então você é nosso convidado Sábado que vem, vem pra cá sentir esse clima gostoso enquanto eles estão fazendo a contagem das notas Eu vou falar pra vocês de um detalhe muito importante As redes sociais hoje em dia estão num bundanado, né? Então pra você que posta algum candidato usa a hashtag pra gente pegar, pra gente acompanhar as postagens de vocês também Se você quer acompanhar os bastidores, os candidatos você segue arroba Art Music Manaus e no Facebook também Art Music Manaus E pra assistir ao vivo pela internet tem o Facebook do Em Tempo Oficial, tá bom? Liga lá, tá na rua, tá no ônibus, tá no carro Pode assistir também pelo celular, tá bom? Agora, lembrando pra vocês que nada disso seria possível sem os nossos patrocinadores e apoiadores Patrocínio Master da Burger King Apoio da Dry Tech Best Car Aze Fitness E Espaço Amanda que cuida sempre de mim Agora eu vou Prefeitura de Manaus com a Manaus Cult com esse teatro maravilhoso Muito obrigada a todos vocês que acreditam e investem na nossa cultura Porque o objetivo do Art Music é justamente movimentar a cultura amazonense E quem sabe um dia, né? E a nível nacional Já pensou que lindo? Hein, Arlindo? É O Arlindo, o Zezinho e a Ellen estão conosco desde a edição passada no ano passado quando a gente fez um pilotinho e estão acompanhando o crescimento, né? E vão junto conosco Combinado? Agora eu vou chamar a Jéssica Vem cá, Jéssica Vanessa Vem cá, Vanessa A Vanessa vai representar a banda aqui, gente A Vanessa é back vocal Já tem uma carreira de cantora também, né, Vanessa? E nada disso seria possível Sem essa banda maravilhosa Com o nosso maestro Com todos eles que foram formados justamente Para o Art Music Então, Vanessa, por favor Verdade, Camila O microfone é seu Profissionais maravilhosos que estarão aí todo sábado Acompanhando nossos artistas amazonenses Começando aqui pelo Baixo Túlio Esse profissional maravilhoso Nosso batera, Neto Antunes Sensacional Neil Armstrong Esse músico maravilhoso também é da Orquestra de Violões do Teatro Amazonas Tila Jones Aqui na guitarra Sensacional Nosso maestro Joel McLaugh Grande produtor musical Arranjador Sensacional E aqui o meu parceiro Felipe Júnior Também que irá me acompanhar aí Toda essa jornada aqui do nosso programa Art Music Valeu, Camila Obrigada E banda, se preparem Porque o vencedor de hoje Canta de novo pra gente, tá? Preparem-se aí Que a gente ainda não sabe quem é E tá aqui, ó Nas minhas mãos Nesse envelope Minha gente Quem será que tá aqui? Por favor Nossos participantes Os nossos Seis primeiros candidatos Do Art Music 2017 Estão no palco Ansiosos? Ai, ai, ai Qual será o nome, gente? Vamos deixar de suspense Primeiro agradecendo a cada um de vocês Pelo esforço Por essas vozes maravilhosas Todas Abrilhantando a nossa estreia Muito, 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 muito obrigada Em nome de toda a família Art Music Muito obrigada Agora, Bruno Bruno Onde é que você Onde é que anda o Bruno, gente? Eu tô aqui, ó Eu tô aqui, ó Ah, Bruno Perto dos nossos candidatos Dos outros, né Dos outros dias Dos outros sábados Até eu tô nervoso aqui, Camila Olha só, olha só Deu pra sentir aí como é que é, né A pancada, né Tão nervosos? Eita E cadê a torcida Do Thiago Da Evelyn Da Kézia Do Breno Da Fernanda E do Diego É o Café Teatro em Peso Esperando o resultado de hoje Camila Jennifer Que linda essa plateia, linda, maravilhosa E olha só, Camila Eu, eu já tiro o meu daqui Eu fico por aqui Te espero só no sábado que vem Mas o resultado vai contigo Obrigada, Bruno Por sua participação Sempre animadíssimo Antes do resultado Eu quero falar com a nossa jurada exigente Vamos ver o que ela vai falar de vocês Ellen Me dá aí um resumão Do nosso programa de hoje Olá, gente Boa tarde Estou rouca me recuperando de uma bronquite Mas pra mim é uma alegria Estar participando desse projeto Tenho muito amor pela música no meu coração E desde o ano passado A gente tá com o Parque Desmol Nessa parceria, né Nós três aqui E pra mim é uma satisfação hoje estar aqui A Camila fala que eu sou exigente Eu sou a Bruxa Amada do Oeste Mas não é isso É porque eu considero que nós que cantamos Precisamos ouvir realmente o que a gente tem que ouvir Pra melhorar o nosso desempenho musical E tudo que eu falo é com muito carinho Eu também ainda estou em processo de aprendizado Eu não posso dizer que eu estou surpresa Porque quando nós fizemos a audição ao vivo Nós primeiros assistimos os vídeos E nós passamos três dias Quase virando noite e dia assistindo vídeos Aproximadamente dois dias assistindo Então as pessoas foram selecionadas pra audição Porque nós queríamos Precisávamos inclusive ver as pessoas cantando a capela No vídeo é uma coisa, a audição é outra E aí quem veio pra apresentação ao vivo A gente já sabia da capacidade vocal Tá aqui Não é preciso nenhum tipo de truque, gente Todo mundo que tá assistindo o programa Tá vendo a capacidade vocal dos candidatos do Art Music Que é um projeto maravilhoso Não é? Não só pra descobrir novos talentos Eu tô felicíssima, explodindo de felicidade De ver a potência vocal O futuro da música no nosso estado Como isso tá se consolidando E de ver pessoas não só da capital do estado Também no interior Também de bairros da periferia da cidade Que tem acesso, Camila E essa oportunidade que o Parque Desmoldá De expor a figura desses artistas De ter o seu trabalho conhecido É uma oportunidade ímpar Vocês todos estão de parabéns Não posso deixar de dizer Que houveram algumas falhas técnicas Em relação ao nervosismo A emissão vocal A afinação Isso é preciso consertar No decorrer da carreira Mas a gente sabe Que o momento influencia muito Talvez pra alguns seja a primeira vez Que tá gravando ao vivo Num programa de televisão Essa banda é sensacional Aproveitem cada momento Que vocês estão tendo nesse programa E contem comigo Eu sempre vou estar aqui Pra auxiliar, pra ajudar No que eu puder E aprender muito com vocês Porque muitos de vocês Têm uma capacidade De interpretação E de emissão vocal Que eu mesma não tenho Legal A gente precisa respeitar o trabalho Alheio E com muito amor Eu digo pra vocês Continuem Independente do resultado De hoje De quem for pra semifinal Continuem a carreira Todos vocês São excelentes artistas Muito obrigada Ela Ela tá boazinha Tá? Tá boazinha Agora Pra vocês de casa Já convidei a todos Pra sábado que vem Às 11h30 Estarem aqui No Teatro Café Aqui no centro Na Avenida 7 de Setembro E eu quero lembrar vocês Que semana que vem Tem o Teleton Que é transmissão Nacional do SBT Então o SBT Vai da sexta-feira à noite Até o sábado à noite Direto com o Teleton Então não teremos A transmissão Pela TV ao vivo Mas teremos Pelo Facebook ao vivo E vai passar Os melhores momentos Na segunda-feira Na TV em Tempo No programa agora Tá bom? Agora vocês de casa Que quer assistir de qualquer jeito Vem pra cá Com a gente Sábado que vem Chega às 10h30 Às 10h E tamo junto Torcendo por esses talentos Maravilhosos Da música Amazonense Agora O resultado Vai sair Quem será? Quem será? O primeiro Semi-finalista Do Art Music Gente Quem é? Quem é? Será? Será que é o Tiago? Será que é o Breno? Ou a Fernanda? Ou a Keza? Ou a Evelyn? Ou o Diego? Vamos acabar com esse mistério? Vamos Vamos saber agora Neste momento Quem é? O primeiro finalista Do Art Music Que vai direto Pra semifinal Disputar Prêmios Que totalizam 17 mil reais E o troféu Art Music 2017 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô nervosa Mais que vocês Cadê? Que rufem os tambores Ai, meu Deus Tá aqui, gente E A vencedora Desta primeira eliminatória Ela Quem? Ai, meu Deus Ai, ai, ai Kezia Neves Parabéns Parabéns Kezia Parabéns 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 Foi muito difícil Gente Foi assim Décimo De Diferença Parabéns Kezia Obrigada a todos vocês Já, já Kezia encerra o programa Cantando Lembrando Vem pra cá Sábado que vem Ao vivo 10 e meia da manhã A gente te espera Assiste pelo Facebook Porque tem teletom Um beijo Foi muito bom estar com vocês Obrigada, plateia linda Obrigada, jurados maravilhosos Até sábado que vem Canta, Kezia Bora, banda Parabéns And you call me like What you want from me And I try to buy Your pretty heart For the price Too high Baby You call me like You You love me When I fall So you can put me together And throw me Against the wall And baby I first fight up a fire Just to get a close Can you burn Something And I run for miles Just to get a state It must be love On the brain That got me feeling This way It beats me black and blue And fucks me so good And I can't get enough And I can't get enough Love on the brain Yeah I Just stop loving me Don't quit loving me Just stop loving me Yeah And baby I first fight up a fire Just to get a close And you can burn Something And I run for miles Just to get a state Yeah And it must be love Yeah That got me feeling this way It beats me black and blue But it fucks me so good And I can't get enough And keeps cursing my name No matter what I do I'm no good without you And I can't get enough Must be love On the brain I can't get enough 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 I can't get enough